Música Então, só para falar um pouquinho de mim, eu sou o Marcel, eu sou o Sergipano, mas moro em Recife, eu sou mestre em ciência da computação, não sei se não é, ontem faz um tempo, eu já sou mestre. Eu sou engenheiro da computação, eu sou chefe, cientista-chefe de uma startup aqui em Pernambuco, que é Origins, e também construí uma rede social para concurseiros públicos, que eu vou até passar, e sou medorador lá, eu sou membro do PugPR, que é essa célula que a gente fundou aí, e eu sou o jovem pai do ano ainda nas artes pitônicas desde 2007. Então, ano passado eu vim aqui, novamente, só aqui com uma Lighting Talk, para falar um pouquinho do PugPR, a experiência que a gente teve naquela época, em outubro, então mostrando os inícios das atividades que a gente estava acontecendo, e agora a gente vai mostrar já um pouquinho da reflexão dos resultados dessas atividades que a gente realizou, que eu acho que pode servir de uma inspiração para o pessoal aí. Então, mas antes, o que é o PugPR? Esse nomezinho aí, PugPR. Muito pessoal que for chegar a procurar no Google, sabe que o PugPR é uma raça de cachorro, mas não é exatamente isso que a gente está tratando, especificamente não é o PugPR, que é uma raça pirateada de Pernambuco, também não é isso. Também não é um grupo terrorista, também deixa claro que não é isso. O PugPR envolve muito mais do que isso, é uma equipe, então um conjunto de pessoas interessadas, que trabalha em conjunto com valores em comum, para tentar chegar a um objetivo, nesse caso, disseminar a comunidade, ensinar a Python, que é uma linguagem que a gente usa lá, nessa comunidade. Uma equipe, né? Então, a gente tem uma equipe aí. É uma célula, então, a gente tem um conjunto de pessoas, novamente, né? Todas elas com focos, interesses em comum, trabalhando em conjunto. A gente tem também uma escola, então todo mundo lá, não, todo mundo está lá para aprender também, então todo mundo, ninguém sabe tudo. Então, a gente está lá para aprender, tecnologias desenvolvidas. Uma rede social, então você faz network dentro da sua comunidade, você conhece novas pessoas, troca conhecimento de outras pessoas que vêm de outros estados. No mês passado, a gente teve a presença de um cara lá do Rio, com o Josi, aliado do Python Brasil, lá e foi lá. Estava lá passeando com a esposa, num congresso, e decidiu lá conhecer os nossos encontros. Foi bem legal esse network, então é uma oportunidade boa também de você conhecer pessoas, certo? E, logicamente, é um grupo, né? O Josi também é um grupo que joga em comum, né? A gente chama de Python User Group, o grupo de usuários, nesse caso, a gente trabalha assim de Python, né? Então, exatamente, é o nosso grupo de usuários de Python de Pernambuco, que já tem o teu logozinho, que a gente tem. A camisa que vocês devem ter visto aqui já, eu vou falar um pouquinho dela, tá? Como você vê, o Google confirma, você botar lá no PULIPE, tem lá no Google, mas o cachorro sempre aparece, né? Então, é só deixar cá isso aí, tá? Então, a gente fala novamente em comunidades, o Henrique já falou bastante sobre isso aí, né? Então, com certeza, isso aí é um... Cuidar de pessoas que seguem a nossa... do Twitter lá do PULIPE. Então, veja aí que todo mundo aí, quem está ou não dentro da lista de discussão, participante ou não, deve estar por aí, incluso, né? Então, é um conjunto de pessoas aí, interesses em comum, tem um network interligado aí, né? Eu gosto muito dessa conceita que o Henrique colocou aí, sempre destacando aí, que é o grupo de pessoas que interagem, que compartilha esse conjunto de valores, tá? Então, quais são esses conjuntos de valores que a gente, pelo menos, acredita no nosso grupo, né? Sempre bom destacar que muita gente pergunta, as comunidades, a questão das comunidades reais e virtuais, existe essa questão de só ficar ali no virtual, só ficar na lista de discussão, isso não funciona. Realmente, você só criar uma lista de discussão e ficar ali discutindo, realmente, você vai ter as suas dúvidas, mas você não vai ter o poder de ter o contato pessoal, de conhecer quem é aquele cara que está ali. E, muitas vezes, as ideias, ou até projetos, que eu vou te falar aqui, dúvidas que você tem, só vai encontrar quando você chegar na frente ali do cara, e o cara veio mostrar uma coisa que está ali do teu lado. Então, é importante essa experiência que tem, né, física, né? Então, eu não gosto de colocar, eu acho que tem que ser exatamente os dois, né? Comunidade real e comunidade virtual. É importante essa agregação aí. Eu gosto muito também do conceito do Oswaldo, o Oswaldo está lá, o conceito lá, não foi escondidinho lá no Wiki, mas está lá, que ele coloca lá exatamente que o grupo de usuários não é somente um cadastro, mas envolve exatamente isso, organizar eventos, fazer bate-papo, minicursos. Eu acho que esse é o papel importante da comunidade, não só Python, comunidade Python no seu estado, na sua cidade, na sua universidade, como no geral, certo? Eu gosto de colocar alguns dados interessantes, né, que destacar, como você vê, como Python é uma linguagem poderosa, que consegue agregar esse conjunto de pessoas. Uma das escolhas que eu fiz para escolher Python é exatamente por isso, porque você tem essa possibilidade de conhecer gente de todo mundo. Este ano eu estive nos Estados Unidos, lá na conferência do SciPy, eu falei bem legal que eu conheci gente interessada em computação científica com Python. Eu não vi nenhum evento, congresso de outra linguagem, que poderia oferecer isso. Então, eu vejo que Python tem essa possibilidade de agregar pessoas com interesse em comum. Então, Python está espalhado pelo mundo, né? E está, inclusive, no Brasil. A gente tem vários pubs espalhados no Brasil. Fiz um levantamento aí, do planeamento das listas cadastradas que estão lá no Wiki. A gente tem algumas regiões aí que não tem listas cadastradas, mas perceba que ela está em grande parte da região brasileira aí, esse conceito de grupo, né, de pubs no Brasil, do Python, especificamente. E quais são as missões da comunidade? Especificamente pelo que nós vemos no PULP-PR. Logicamente, a gente promove discussões sobre os temas diversos. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um dado de temas que a gente já explorou dentro dos nossos encontros. Então, é muita coisa que a gente já abordou. Tem coisa de robótica, a gente de design partners. Então, é legal que você tenha a sua experiência, a gente convida o pessoal para apresentar lá, mesmo com um cara que nunca palestrou. É bem interessante essa diversidade, né? A gente, logicamente, também realiza reuniões presenciais para divulgação e discussão, né? Isso aí, só para você ver algumas fotos que a gente teve aí. A gente começou lá no Centro de Informática, na Federal de Pernambuco, né? E, longa jornada da gente aí, com diversos aí, com contos que a gente realizou, cursos, workshops. Então, é sempre legal ver o histórico do que está acontecendo, né? E a quantidade de gente que está evoluindo. Eu gosto de destacar, especificamente, esse encontro aqui, que a gente teve na Liquivaria e Cultura, esse ano, comemorando o décimo encontro. Foi bem legal que lotou há uns dois dias com 150 pessoas. Então, mostra que o pessoal tem interesse, né? Se você fazer um negócio perfeito. A gente já teve até um mestre de cerimônia. Nossos encontros foram bem organizados. Já teve até um mestre de cerimônia lá, uma, a Cefete, lá do Federal de Pernambuco. Ele que botou, vamos ter um mestre de cerimônia aí para organizar esse encontro, aí fica tudo organizadinho. Foi bem legal. Então, vejo que o pessoal também dá conta. As universidades lá gostam de receber esse tipo de evento para promover, diversificar um pouco as atividades delas. A gente já teve participado de convidados ilustres. Ele deve aparecer em qualquer palestra relâmpago aí, esse rapaz aí. Eu não vou falar quem é, mas aparecem sempre pessoas inusitadas. Então, não é só também trabalho. Tem diversão também, inclusão também, em qualquer comunidade. Mas, como eu falo, o início é sempre difícil. É muito difícil. Vocês têm uma ideia? Essa lista de discussão do PuyPé, ela começou em 2007. Então, já faz aí cinco anos, quatro anos que já vem aí essa lista. E, com várias tentativas foram feitas, inclusive o Oswaldo morou em Recife, ele foi um dos primeiros lá, também participantes dessa lista de discussão do PuyPé. E era difícil, né? Você fazer encontro não é complicado, porque, geralmente, a pessoa não ia. E aí o pessoal foi tentar marcar logo no Bugalú, que é um restaurante lá. O pessoal não quer programar, não quer comer. Então, ninguém foi, só foi o cara. Então, é complicado. Então, isso foi aí caminhando em 2007, 2008, várias tentativas foram. Em 2010, aí sempre tem um agente caótico, né? O cara que vai lá, vamos lá, vamos fazer um contra. E eu estava lá no ano passado, eu estava começando a trabalhar com Python e eu não queria uma célula em Pernambuco, eu não tinha. E eu decidi. Será que tem uma célula? Eu ia criar uma nova célula. Aí o cara, meu colega, não, pô, tem uma célula aí. Tu sabe? Não, não. Eu nem sabia. Quando eu entrei lá, vamos lá, sei o quê. A gente começou pequeno, então a gente começou no centro de informática, né? Foi lá, começou tudo, começou e aí foi evoluindo, evoluindo. Hoje a gente já chegou a muitas dimensões já. Tem site, tem tudo, estou bem organizado agora. Mas também temos as participações dos nossos trollers, né? Que sempre os caras ficam lá brincando, ficando no sardo, dizendo que Python, PHP, melhor que Python. Então, toda a comunidade tem esses caras que ficam, né? Que é uma discussão sadia. É importante também ter essa diversidade, né? A gente tem, logicamente, com quem quiser criar uma comunidade, geralmente começa, quem vai trabalhar com tecnologia, qualquer coisa, começa com uma lista de discussão, né? Nesse caso, é uma boa maneira para você começar virtualmente e juntar o pessoal para trocar uma ideia, para centralizar as comunicações, né? Para vocês terem ideia realmente do que aconteceu. A gente tinha aqui a lista de discussão. A gente, 2007, era bem crescimento. Como é que começou a fazer encontros, o negócio começou a explodir esse potencialmente. Então, encontro, ponto físico, dá resultado. E a gente vê isso, né? Só para vocês terem uma ideia da coisa aqui, esse aqui é o histórico do PUC-PE, tá? Só para vocês terem uma ideia de como foi isso que aconteceu. Isso aí foi um histórico anual, ano a ano, tá? Então, tudo começou aí com a lista de discussão criada em 2007, esse grupinho aí que começou tudo, né? Vocês vão perceber que está passando ano a ano aí. Então, esse aqui aí, eu acho que está bem baixo. Aí começou a fazer aí workshops, que a gente começou a juntar, a gente saiu desde 2008, né? Então, a cada ano que foi passando, um grupinho de pessoas. Mas veja que é bem lento. Teve aí um grupo na universidade lá de Python, na Apoli, aí um monte de pessoas entrou também na lista. Então, sempre a gente promovendo cursos, né? Então, ao invés que a gente promovia cursos, falava um pouquinho por pé, a pessoa entrava na cadastra na lista, né? Ela começou bem pequena. Essa aí já endominou, né? Vocês vão ver que quando vamos chegar em 2010, que foi o ano que a gente começou a fazer encontros mesmo, o negócio começa a diferenciar um pouquinho. Então, a lista ficou meio perdida, né? Você percebe que ela ficou aí parada, sem ninguém entrar, né? Sempre apareceu alguma coisa que eu não sei o que foi acontecendo nessa época, entrou muita gente, né? E quando chegamos em 2010, que vai ser aí, vocês vão ver o que vai acontecer. Começamos a ter encontros aí, aí começou a entrar gente, como a gente falou, é até a rede centralizada, então pessoas entrando aí. Então, ficou bem legal aí, então, novos grupos entrando, novas pessoas participando, né? Cada vez que a gente fazia um encontro, mais gente entrava, mais gente se comunicava. Foi bem interessante esse network, pessoas continuamente participando, né? Veja aí que crescendo aí. Então, a gente já promoveu muita coisa, então, isso aí já é uma longa jornada que vem promovendo, né? O encontro que a gente fez lá na Viva de Cultura. É bem interessante ver esse crescimento, né? Que mostra que se você fizer um negócio assim, organizado, né? Com certeza aí pode gerar bons resultados. Então, todo mês a gente faz encontro lá. Então, é encontro pra caramba que a gente já teve. Aí, ó, mais ou menos aí, que já gerou, é de gente que já tá dentro da nossa comunidade. Então, é essa questão. Diversidade, né? A gente promove também, não só encontros físicos, a gente promove o mundo do jogo, inspirado no encontro do jogo do Rio, a gente viu lá, com legal atividade, então a gente começou a fazer. A gente fez lá, inclusive, eu gosto de destacar isso aqui, a gente fez um dojo lá com os estudantes do centro de reciclagem, lá do Cefet. Então, estudantes carentes que não sabiam, que só programavam lá em Shell, pra acontar os computadores que eles recebiam do governo federal. O bicho era fera em Shell. E a gente chegou lá pra apresentar um pouquinho de Python. E foram bem divertidos lá, vindo pra aprender a programar em Python. Então, hoje lá tem muita gente lá participando ativamente. Então, foi legal essas atividades, né? Essa participação, essa colaboração. A gente também já vê várias outras atividades, também, relacionadas com tecnologia, já tem um portal do site, a gente fez um blog pra falar sobre as atividades. A gente tem um canal de vídeos, todas as palestras filmadas a gente coloca lá no nosso portal. Então, a gente faz essas atividades, né? A gente fez até um bolo pra comemorar, o 10 encontros do Bupé, tem uns cobrinhas ali, foi um bolo especial, foi bem legal, a gente fez esse ano. Só que a Levaria expulsou a gente, porque ele estava há 10 horas, a gente teve que comer na rua. E os planilhenses comeram com a gente, então foi um bolo open source, todo mundo comeu, também divertido, né? Então, comunidade, como eu falei, né? A gente entra pesquisadores, entusiastas, curiosos, até paraquedistas, né? Gente que não conhece o que é, mas entra lá, passa o que quer, falando e falar e tal. Isso aí é a quantidade de empresas lá em Pernambuco que a gente está puxando, a universidade que está trabalhando com a gente, federal, a Pernambuco, a Rural de Pernambuco. Então, empresas de startups também, especificamente, que estão crescendo agora, também estão usando tecnologia Python, então é legal ver empresas nascentes usando essa tecnologia. Então, a gente tem essa experiência, esse compartilhamento de experiência, que envolve lá. Um dos projetos que a gente construiu a partir dessa troca de experiência que teve nos encontros foi um projeto que a gente desenvolveu ano passado, que foi exatamente fazer um sistema para monitorar os candidatos à eleição, ano passado. Então, a gente começou a construir essa ferramenta a partir de uma ideia que tivemos num dos membros do Google, e ele começou a crescer aí fortemente. A gente teve algumas ferramentas também, a gente, logicamente, tem que codificar, né? Então, a gente também tem um GitHub da gente lá com os projetos que a gente desenvolve, tem vários tipos de projetos que a gente desenvolveu durante esse tempo aí, portanto também. A gente tem um grupo com seis logos diferentes, então a gente fez uma campanha lá para escolher o logo do nosso grupo. Gostei de todos, a gente gostou de todos, então todos os logos são oficiais do grupo. Então, são bem legais, inclusive um deles aqui é exatamente isso aqui, que é o nosso logo oficialzinho aqui que a gente colocou, em homenagem ao ungaceiro, gordestra, né? A gente fez até em 3D, eu pedi para o colega meu lá fazer em 3D, então a gente fez ele em 3D lá. Então, no futuro para as garotas, a gente faz o nosso mascote de pelúcia para distribuir lá. E a gente faz sorteios também de caneca, camisa e tal, então o futuro é isso aí. E, como eu falei, né, o seu próprio Henrique já comentou, eu resumi agora aqueles slides porque a gente já tem falado bem disso, né? A questão da confiança, é importante esse papel na comunidade, você confiar um no outro para poder ajudar, porque não adianta você sozinho fazer tudo, você precisa ter uma pessoa que vai estar lá dando uma força para você, para vocês trocarem ideia e começarem a crescer. Isso só começou quando a gente começou a ver pessoas que têm interesses em comunidade. Contato pessoal também, como eu falei, o conto físico são importantes, atividades que você promove na sua cidade, na sua região, quando você vai ao universidade. Outras características, né, eu não vou citar aqui diretamente o que o Henrique já comentou, especificamente, doi, 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 e eu acho que o mais importante é a questão da redução de barreiras, o Henrique já comentou isso também uma vez, divulgar, né, a gente não está vendendo aqui, a ideia é a gente promover, falar um pouquinho do que você pode fazer, não precisa ser especificamente Python, mas qualquer comunidade aqui, seja o Grubb, qualquer tecnologia, qualquer tipo de coisa, pode ter de idade que você faça, empreendedorismo na sua casa, o que seja, né, essa é uma questão que a gente sempre fala aqui, que a comunidade não é para fazer promoção, não é para divulgar, não é para fazer desafios, não é para ficar, é simplesmente todo mundo ter esse comum em crescer junto, né, então a questão do duelo é só um desperdício, você precisa agir, aja local, não precisa estar querendo dominar o mundo, começa pequeno, a gente começou pequeno também, começou na universidade, e esse negócio foi crescendo, expandindo, e hoje a gente tem um conjunto de pessoas lá, já atrapalhando, fazendo sua parte, contribuindo para fazer crescimento nessa comunidade. Gosto de destacar novamente, a gente usou muito isso aqui, eu guardo muito isso aqui, é legal esse esquema de superador para a gente lá, que é essa questão do Small X Manifesto, que o Henrique comentou, que fala desses princípios, né, eu novamente coloco, faça, 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 tem que fazer, não adianta ficar parado, é uma questão de simplesmente chegar e fazer, eu cheguei lá, vi, eu com qualquer outro, dois amigos lá, a gente começou a juntar, a pessoa se mobilizou, e foi isso aí crescendo, e é isso que gerou hoje o nosso grupo. Eu deixo isso aí com provocação, desafio para vocês aí todos, que quiserem fazer comunidades da sua região local, ou cidade, sobre o que é, comunidades que a gente acredita ser de sucesso, pelo fato desse crescimento que a gente teve aí, durante esse ano. Então é isso pessoal, não sei se vocês falam em parte do meu tempo, mas, é um pouquinho o que eu queria falar do nosso.pe, lá, do nosso grupo de usuários de Pernambuco. Obrigado. A gente tem, a gente comprou o problema do imperiano, então é o nosso.pe, então a gente comprou também, então, você pode usar lá o.pe, quando acessa o nosso portal. Beleza? Pessoal, vamos lá, já achei, a gente tem bastante tempo, tá? Tem, é, 5 minutos, né? Marcel, queria saber que tipo de barreiras você encontrou, que tipo de ajudas, facilidades, tipo, quando vocês chegaram na faculdade, teve alguma empresa que se envolveu, como, como funcionou isso aí? Lá em Recife, especificamente no Amoro, existem poucas empresas que trabalham com Python, a diversidade não é tanto como aqui no Sudeste, no Sul, então é muito pouca, cuidado de empresa. Então, uma das empresas que tem o maior destaque lá é a Nokia, que inclusive tem projetos ao pessoal com Python, então ela, de certa forma, atraiu também muita gente para desenvolver, né? E um destaque que eu destaque, um quesito que eu aprecio lá, muito importante, foi a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela definiu a grade do curso dela, todo com Python. Então, é um exemplo de uma universidade aqui, no Brasil, que está usando Python para ensinar a programação. E isso fez com que os estudantes, se interessassem por Python, atraiam muitos estudantes, querendo saber da tecnologia. Mas sempre a pergunta volta, aí o pessoal lá chega lá, vou aprender Python, mas tem mercado? Esse é o grande desafio que a gente está lá, tentando provar que tem mercado. Não precisa ser localmente em Recife, mas tem vários lugares da região do Brasil todo. Eu tenho, por exemplo, o exemplo dos meus colegas aqui, da minha empresa, três, um já foi, o sócio já está na Globo.com, foi levado para lá, porque, a galera lá, todo mundo usa Django, Python. Então, veja que tem mercado, tem um mercado bom, e não só aqui, mas também lá, também está crescendo esse mercado, e a gente está tentando provar isso. Então, foi difícil, foi um caminho difícil, porque a gente todo dia lá, tem esse desafio, tem mercado, não tem, e aí, mas o mais interessante é que a nossa comunidade, que quando o pessoal vem, entra lá, ela não se sente a parada. A gente vê lá, outros exemplos lá, de tecnologias que a gente tem lá no Estado, por exemplo, Java e tal, eu já participei de uma instituição de Java, eu já era até certificado, já fiz isso também, hoje está lá meio perdido, então, quando o pessoal fala, pô, qual a tecnologia que eu vou hoje programar, e eu sei que eu tenho alguém para me socorrer, na hora da gala, aí, eu era, pô, tem Python aí, que pode estar falando muito desse Python aí, e acontece muito isso, o pessoal vai lá para a curiosidade, aprender, eu acho que é isso, é uma das coisas importantes, que eu vou aprender na tecnologia, até quem eu vou me socorrer, é quem vai me socorrer, e hoje Python me atende muito bem por isso, é uma questão das comunidades, que ela tem isso muito forte, e é isso que a gente está tentando promover lá. Só para contar um pouquinho da história, de antes do PugPE, de Python, em Recife especificamente, quando eu fui para lá, eu fui trabalhar na NOC em 2005, e, o único contato que o pessoal de Recife tinha com o Python, era o curso da UF, da Federal Rural, que, se não me engano, o Marco André até conversava com o pessoal lá, conhecia a história deles, acho que o Marco André, lá na Sociesk, e o pessoal lá da Federal Rural, foram as primeiras universidades a começarem a usar Python na grade deles. E eu cheguei lá, e, estava trabalhando na Nokia, e o meu chefe falou assim, ó, a gente não tem nenhum projeto para você trabalhar ainda, então, vai fazendo alguma coisa que você achar legal aí. E a gente estava com a placa, do que viria a ser, hoje, o celular N900 da Nokia, da plataforma Amigo, né, eu falei assim, ah, pô, o Python para rodar aqui. E eu pus o Python para rodar ali, e aí chamou os estagiários, e o pessoal gostou, e a Nokia comprou a ideia, a Nokia começou a patrocinar o projeto, aí veio mais dois estagiários da Federal de Pernambuco para trabalhar lá dentro, voltaram, eles tinham acesso à universidade ainda, começaram a montar palestrinhas, cursinhos no Lug, no Simlug, que é o grupo de Linux, não tem nada a ver com o Python, aí eles começaram a colocar o Python ali no meio das palestras. Quando o Pug nasceu, uns quatro meses depois, cinco meses depois, eu voltei para Curitiba, eu saí de lá. Então, eu participei, talvez, de uma reunião, do primeiro encontro, alguma coisa assim, mas eu não lembro de ter visto o Marcel lá. Eu acho que era um outro grupo de pessoas que estava, mas foi tipo assim, fomos em um restaurante lá e jantamos, não foi nada muito espetacular, mas começou, entendeu o negócio? Aí a gente chamou a segunda vez e deu no show, não foi ninguém, entendeu? Aí eu já postei na lista, não sei se foi na PugPE, mas eu já postei assim, pô galera, falta de respeito, no mínimo é uma falta de respeito, se você falou que ia, vai cara, não tem problema, entendeu? Mas o pessoal persistiu com a ideia, tal, eu não consegui acompanhar, mas rolou, acabou dando certo. Você se lembra, e o pessoal sempre me pergunta muito isso, mas quando que o negócio ficou legal? Você se lembra assim, e a definição de legal que eu extraio das pessoas, eu sempre fui para caralho, mas a definição de legal que o pessoal fez, quando que começou a vir uma galinha, ela era recorrente, como é que vocês experimentaram esse processo assim, de ganhar um pouquinho de massa crítica lá? Você lembra dessa época, você poderia falar um pouquinho, o que vocês faziam em termos de evento, quem era, de onde vinham essas pessoas? Geralmente, porque não adianta também chegar e querer abraçar o mundo, como eu falei, a gente começou, pelo menos eu era universitário, eu era mestrando, na verdade, a gente começou lá dentro da universidade, então tudo começou lá naquele grupinho de faculdade de dez pessoas que tinham interesse em aprender Python, e vamos fazer um encontrozinho simples e colocá-la na faculdade. Então, pegou uma sala de aula, juntou lá, não tinha nada, não tinha nada que tem hoje, camisa, nada, se juntou lá, e vamos falar, discutir sobre Python. Naquela época, eu lembro que não tinha nem slide, a gente chegou lá, e vamos trocar ideia aí, conversar, tal, foi mais uma conversa, então foram o que, naquela época oito pessoas, e foi legal, foi massa o resultado, foi legal, e a gente viu lá, até o pessoal, um dos fundadores da lista, está ali, o cara que fundou a lista, é Sérgio Pano, está ali, inclusive o Rodrigo, levanta a mão o Rodrigo aí, ele que fundou a lista, ele é Sérgio Pano, está lá, foi legal ver ele estar aqui, então foi, começou assim, então esse primeiro encontro, aí a gente falou, legal, vamos fazer de novo essa informática, a gente fez de novo essa informática, então, eu correi correndo lá na Federal, nos encontros, só que a gente disse, juntou, chamou o professor, eu quero conhecer pai, vamos lá, ele pegou lá o grupo do pessoal lá, se juntou, fez um encontro maior, pô massa, juntou uma galerinha já legal, pô vamos lá na universidade, vamos ali na Apoli, aí a gente foi lá na Apoli, chega lá, professor, a gente quer fazer um negócio, é sempre legal, aqui toda universidade, geralmente tem um grupozinho de três ou quatro pessoas, que são os caras que mobilizam a coisa mesmo, e chegar, puxar esse cara da gente, vamos lá, tal, e o pai está massa mesmo, vamos lá, e mobilizar, e a gente passou lá, hoje já temos oito universidades, a gente já entrou lá, inclusive na Vitória de São Totão, no interior a gente entrou, então esse negócio foi crescendo, crescendo, e ficou, gerou exatamente essa massa crítica, o pessoal começou a presenciar cada vez mais, logicamente, sempre aparecem alguns encontros, porque quando tem show dia de sexta, a pessoa não vai sábado, porque a gente faz conta dia de sábado, de manhã, e o pessoal fica de ressaca, então geralmente muita gente não vai, mas isso acontece, tudo em conta, mas com certeza assim, o pessoal sempre demonstrecer, parece, então ficou um negócio cíclico, e assim, acabou ficando automático, o pessoal fica naquela dependência, pô, vai ter encontro, vai ter encontro, vamos fazer, vamos fazer, o cara fica um negócio prazeroso de fazer, porque todo mês você quer ver o que vai ter de novidade, eu acho que isso ficou legal, e isso ficou aí, uma forma que a gente nem sente hoje mais, essas dificuldades, essa vida. É, o que eu acho legal de anotar a diferença, é que você, é um cara do meio acadêmico, você mobilizou as pessoas que você conhecia, a galera da universidade, então tem oito universidades desenvolvidas lá, a gente até ter o Dojo Rio bombando, nem olhava para a universidade, era só a galera de mercado, só a galera que está bralhava ali no centro do Rio e tal, o negócio foi acontecendo, o pessoal que já estava, quer dizer, o perfil é completamente diferente, não tem uma fórmula, onde é que você está, é onde você pode fazer a diferença. O ecossistema é um pouco diferente, aqui o mercado é muito, tem várias tecnologias desenvolvidas, então com certeza o mercado aqui tem muita coisa com o Python, então eu acho que foi do mercado para a universidade, eu acho que é isso, lá a diferença foi diferente, porque lá não tem mercado muito para o Python, então a gente foi da universidade para o mercado, então a gente começou a chegar nas faculdades, começou a gerar essa dependência, que as empresas nascentes lá, estão muito, principalmente startups, estão usando o Python como tecnologia e criou essa dependência, então geralmente aparece lá oferta de emprego, estagiário para o Python, então isso é que ficou, cada local eu acho que é muito diferente essa participação. Isso aí pessoal, mais uma pergunta? Então beleza, um salve de palmas aí para o Marcelo. Obrigado. 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 Obrigado.